De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo ou te encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não Mas o seu jeito de me olhar, a fala mansa meio rouca Foi me deixando quase louca, já não podia mais pensar Eu me dei toda pra você De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo ou te encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não E meio louca de prazer Lembro teu corpo no espelho E veio cheio de amor Eu te sinto tão presente Volte logo, meu amor Eu te sinto tão de repente, eu não consigo esquecer Eu te sinto tão de repente, eu não consigo esquecer